E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Kengen Asura, mais especificamente para falar de um novo mangá do mesmo criador de Kengen Asura, Kengen Omega e Feast of the Sea, que eu acho que é assim que se chama, que é os mangás que fazem parte do Kengen Vest, que são mangás que contam a história de várias histórias que se entrelaçam desse universo de luta. Então esse universo em si está ganhando outro mangá, ou pelo menos parece ser que vai ganhar outro mangá. Tem Vest aqui que são criadores que já trabalharam no universo em si. Primeiro a gente tem o próprio criador Sandrovich, que é o criador do universo de Kengen, de todas as histórias com relação a isso. E para finalizar com o chave de ouro, também tem o mangá K, que trabalha aí fazendo Dubel Nanquilo Motero, desenhando para o Sandrovich. Então os dois estão trabalhando nessa nova obra, o que faz a crer que realmente essa obra possa estar no universo de Kengen. Tem de vista que sim, Isshou Senkin, ela é uma obra focada em batalhas clandestinas femininas. Enquanto a gente tem os lutadores masculinos descendo um cacetor no outro, né? Purgatório, a associação Kengen e no final de tudo muitas outras que fazem esse tipo de torneio, esse tipo de luta. Agora a gente vai ver o lado feminino da coisa. Agora não sabemos se realmente vai ser confirmado sendo do mesmo universo. Eu não creio que sim, o plot é até mesmo parecido, tá? Vocês sabem muito bem que eu não vou poder mostrar aqui muitas cenas do mangá. Vou mostrar só algumas coisas para exemplificar tudo o que rola no mangá e o que aconteceu no primeiro capítulo. Porque senão eu posso tomar um strike. Então para não lascar tudo, eu vou mostrar pouca coisa. Mas enfim, o fato é que a história conta aí com dois personagens. Duas personagens, duas garotas, a Tenma Nozomi e também a Hongo Rina. Que são personagens de si que vão levar a história com eles. A Tenma é a líder da organização Valkyria, que seria a organização essa que faz e promove lutas clandestinas ali entre mulheres. O pau quebra e rola muita treta. E também temos a Hongo, que é uma ex-lutadora oficial de artes mistas. Ela não estava normalmente, não tinha nada a ver com nada clandestino. E parece que agora foi levada para esse mundo porque ela tinha se cansado daquele outro mundo. Isso está na sinopse da obra em si. Mas é realmente o que dá a entender logo no início do capítulo. E o capítulo mostra para a gente que não será tão fofa as coisas. Apesar da protagonista ter uma cara extremamente fofa, o que me incomodou bastante. A personagem que lutou com ela, era extremamente brutal. Ela tinha um rosto grosseiro, másculo pra caramba e realmente muito violenta. Ela emanava violência com o seu rosto. Sem falar também que em certo momento, quando a protagonista dá uma cutucada no ego dela, dizendo que ela é lenta. Ela acaba mostrando que ela pode virar um monstro. Ela fica extremamente furiosa. Seu rosto mudou completamente, é quase demoníaco. Então sim, teremos personagens ali violentos lutando em si. Não será um mangazinho fresquinho. Ah, porque a mulher não pode ter violência. Pelo que dá a entender, talvez não seja assim. Até porque a luta começa. A gente vê a bonitinha lá lutando. A protagonista fofinha lutando. E ela vence através da técnica. Vencendo através da técnica. Até mesmo ficando chateada. Porque a personagem que ela tá lutando contra é extremamente lenta e não dá pro caldo. Ela literalmente chega a reclamar com a sua proprietária, né? A sua chefe, né? Que tá levando lutadoras fraquíssimas pra ela lutar. Inclusive, é bem engraçado porque a própria chefe, né? A tema. Ela fala que ela é que é monstruosa demais. Mas sim, isso era bom porque ela pode usar essa pessoa pra subir em nível. Subir a hierarquia de sua organização. Ganhar muito dinheiro. E ganhar notoriedade. Então, meio que parece a mesma coisa que rola lá em Kenga, né? Todo mundo quer assumir o poder das coisas. E pra chegar lá em cima, tem que sair vencendo todo mundo. Da mesma forma que foi feita ali uma empresa de fachada pra o Yamashita, né? O Yamashita era a pequenininha que foi escalonando e se tornando a mais top de todas as organizações ali que estavam envolvendo no torneio em si. O legal sobre tudo, isso, é que no final dessa história inicial vai se mostrar o que vai acontecer. Como elas se conheceram e como elas se juntaram aí pra essa treta toda. Mas enfim. Infelizmente eu não pude mostrar muito do que aconteceu no mangá. Eu nem sei se esse vídeo vai durar muito. Pode ser que tome um strike. A galera de Kenga é extremamente restrita com relação a isso. Eles odeiam quem posta o mangá deles no YouTube. Postou já era. É bem tensa a situação. Então enfim. Vamos falando aqui por partes o que eu achei. Primeiro o que eu achei interessante é o fato de que sim. As personagens vão sofrer golpes, vão sofrer hematomas, elas vão sofrer violência. O autor não tá ligando pra isso, tá botando brutalidade. Então aquele papo que falavam sobre Bach, né? Ah, não vou botar lutadoras femininas de Bach porque será muito feinho. Muito desgostoso ver elas sofrem, né? É um papo muito idiota, né? Porque a gente já viu que o autor de Kenga aqui botou o pé da frente e já superou o Bach. Chegando dizendo, não vou fazer as meninas se lutar aqui e se arrebentar todinha. Estourar a cara e tá tudo de boa pra mim. Outra coisa que eu achei interessante é o fato de que a personagem em si, por mais que ela tenha uma cara fofinha, bonitinha. E use umas estrelas no olho. Eu acho que é a lente de contato em si e toda uma maquiagem pra dar pra ser fofa. Porque ela sempre usa estrelas no seu corpo. Tanto na roupa, tem uma estrelinha na camisa, com na calça. Eu acho que é só uma maquiagem mesmo. Sem falar também que ela parece ter problemas porque ela não tá bem. Ela sorri, ela tá fofinha, mas não parece que ela tem uma expressão verdadeira ali. É só uma cara de alguém que tá... Ah, meu Deus, eu não aguento mais lutar com essa galera fraca. É meio que isso. Outra coisa também que eu queria falar sobre essa obra assim, é que finalmente parece que as mulheres não serão usadas pra meios de objetificação sexual. Porque realmente Kenga é pior que Bach, né? Porque em Kenga as personagens já são prometidas que são fortes, são lutadoras, mas elas só são usadas pra sexo, pra mostrar as roupas debaixo dela, pra ficar em poses pesadas, pra ficar fazendo coisas sexuais no meio das... dos trechos da história assim, uma mulher pegando a outra e daqui a pouco tá rolando outra coisa. Só são os objetos sexuais. Alguns fanboys vão vir dizer que... Ah, mas tem gente que luta. Não luta, não. Até mesmo na invasão da Kenga Asura, era pra mostrar a Carla Cury lutando pra caramba. Se resumiu em um quadrinho bem pequenininho. Disse assim, ela lutou, hein? Lutou, matou todo mundo, hein? Matou, hein? Mas não teve nenhum direito de aparecer lutando. Chega a ser ridículo isso aí. Então não dá pra defender isso, né? Então pela primeira vez, Sandrovich, ele tá deixando esse de lado, cria uma obra em si, pra focar nas minas lutando, botando pra quebrar, destruindo tudo, sem apelar pra esse lado. Pelo que deu a entender. Espero que seja assim. E também espero que esteja no universo de Kenga Asura. Espero mesmo, porque realmente valeria a pena a gente ver alguns encontros, algumas menções. Até porque, mano, Doom Bell é comédia, zoeira pra caramba, e ele é canônico e está no universo. Porque esse que é mais sério, que tem violência, tem sangue, tem porradaria, não seria, né? Espero que seja. Enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que é difícil tentar ter uma opinião depois do que eu falei aqui. Tendo em vista que eu não pude mostrar muito, né? Mas a culpa não é minha, a culpa é de quem tem os direitos autorais que lasca todo mundo. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu vou achar aqui todo dia. Tranquilo? Falou, galera. Fui.